Qual que a gente vai montar agora? A Abigail. A Abigail? A Abigail. A pecinha dela. Ah, a pecinha dela. A Abigail é difícil, mas eu gosto de montar ela. Vamos separar todas as pecinhas dela. Aqui, olha a orelhinha dela. Isso, Bial, muito bem. Esse aqui é assim mesmo. O pescoço lá em cima. Montou a Abigail. Que gracinha, né? Que gracinha dela. Até a próxima. Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Abração de urso. Abração de urso. E aí E aí E aí Oi, gente. Oi, gente. E aí 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 Tanto de animais A gente também tem um Tem um monte de animais, né? Tem um monte de animais Organizando a cozinha Olha onde estamos Você quer suquinho? E olha aqui, ó Vai passar debaixo das pernas do Noah E do Biel também Um, dois, três E... Uhul! Uhul! Um, dois, três, três, quatro Um, dois, três, quatro, três, quatro A formiguinha corta a folha Tem que carregar Quando uma deixa A outra leva Olha aqui, Biel, o tamanão Dessa folha Dessa folha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Um... O que mais? Dois. Dois... Três. Três. Bem verdinho. Dois. 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 Três. Oi, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.